Meu nome é Ismael Silva, nasci em Jurujuba, em Niterói e fui para o Rio, essa cidade sempre maravilhosa, aos três anos de idade. Fundei a primeira escola de samba no bairro do Estácio de Sá e pelo tempo venho fazendo minha música. Eu espero que vocês gostem. O Antônico Ele está vivendo em grande dificuldade Ele está mesmo dançando na corda bamba Ele é aquele que na escola diz bamba Toca cuica, toca surdo e tamborim Faça por ele como se fosse por mim Até mal ambas já fizeram pro rapaz Porque no samba ninguém faz o que ele faz Manchei de vê-lo muito bem se Deus quiser E agradeço pelo que você fez O Antônico 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 O Antônico